Nos últimos meses, muitas melhorias foram feitas no SEASA de Poços de Caldas. Entre as mudanças estão a limpeza das calhas, pintura das faixas de estacionamento no pátio interno, externo e da sede administrativa, alterações no estacionamento para veículos pequenos, além de um servidor que agora é responsável pela grama do local. A precisava sim, porque a grama estava meio alta e a gente deu um trato e agora está tudo baixinho, tudo cortadinho e fica mais bonito. Para o diretor do SEASA, as melhorias eram necessárias e trazem agora mais condições de trabalho para os funcionários. Com isso, tudo facilita até para os compradores, usuários do SEASA, facilita para todo mundo. Porque você vindo em um ambiente que é facilitado, que as coisas andam, que é bem organizada, tudo facilita e melhora para todos. Várias outras mudanças foram implementadas. Produtores e carregadores aprovam as novidades. Todas as melhorias que tem feito aí, é bom para os produtores, para os carregadores, todo mundo, né? A iluminação ficou ótima, porque isso aqui estava horrível. Teve um dia que a Fernanda Zé Combina quer trazer umas velinhas. Está melhorando sim, está caminhando para melhor e a administração está trabalhando com o produtor e o comprador. Isso aqui é bom para o povo. Para o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, as mudanças foram feitas com a ajuda de várias secretarias e órgãos públicos. Nós fizemos ações no sentido de melhorar justamente a disposição e organização e segurança do local. Esse é o objetivo. E mais mudanças devem vir por aí. Nós estamos trabalhando uma ideia do ano que vem, a gente implantar um sistema de vigilância terceirizada. A gente tem algumas ideias que a gente precisa realmente implantar e aos poucos a gente está dando vazão, está conseguindo implantar essas benfeitorias lá. A gente tem algumas ideias que a gente está fazendo.